O canal Estudantes Ação apresenta, de um estudantil, o jornal dos nossos estudantes. Hoje, 26 de maio de 2023, os estudantes indo à aula de campo na Fazenda da Esperança, promovida pelas trilhas e eletivas do professor Aécio, juntamente com toda a unidade escolar. E o G1 Estudantil estará presente. Olá, pessoal. Tudo bem? Sou a estudante e repórter Ana Luíza. Apesar de não estar mais estudando no Colégio Estadual Nossa Senhora da Providência, em Lajeado, Tocantins, estou aqui o representando. Hoje, dia 26 de maio de 2023, falaremos sobre a nossa belíssima aula de campo promovida pelo professor Aécio e toda a unidade escolar. Nosso destino é a Fazenda da Esperança, um lugar magnífico que é responsável pela recuperação de vários jovens e adultos que precisam se libertar de algum vício. Nós nos organizamos no pátio, onde escutamos as orientações do professor Aécio, professor Pedro e a equipe diretiva. O ônibus chegou cedo. Dois ônibus ficaram responsáveis por levar todos os estudantes e colaboradores. E nossos estudantes animados e entusiasmados se organizaram até o nosso destino. Na chegada, fomos recebidos por uma equipe excelente. Inclusive, um deles, o Gabriel, é estudante aqui na nossa escola, no período do EJA. Além de toda a equipe, inclusive o responsável por trabalhar nos internos, o Edivan. Participamos de uma palestra incrível, onde conhecemos o institucional da Fazenda Esperança e o depoimento dos jovens e suas conquistas. Cada um com sua história de vida, seus desejos de mudanças e recuperações. Como tudo que é bom passa rápido, está quase chegando a hora de nos despedirmos. Mas antes, vamos escutar uma palavra do nosso magnífico professor Aécio. Olá, gente! Estamos aqui com o professor Aécio, aqui, na Fazenda Esperança, lá em G.A. Tocantins, representando o G1 Estudantil. E também, parabenizar o professor Aécio pela excelente aula de campo. Eu sei que agregou muito valor, professor. O senhor aqui sempre faz mais que o combinado. A gente sabe que isso aqui vai ser de grande serventia para os nossos estudantes. E qual é a mensagem que a gente deixa de proveito dessa aula de hoje e de uma forma geral para os estudantes da nossa escola. Professor, eu vou começar a falar sobre a questão da qualidade de vida. Porque a nossa maior preocupação hoje dentro da educação física não é formar atletas dentro da escola, mas sim pessoas que possam viver com uma determinada qualidade de vida com maior longevidade. E a grande preocupação que a gente tem hoje é de muitos jovens e adolescentes caindo para o mundo das drogas. E tudo isso prejudica na sua qualidade de vida como um todo. Então, a mensagem que eu tenho hoje é a gente adotar, de fato, hábitos de vida saudáveis, sem drogas e com mais atividades físicas. Maravilha, professor. O canal Estudantização e o G1 Estudantil agradecem. Parabéns pelo trabalho. Obrigado, professor. E o senhor sabe que o senhor sempre faz mais que o combinado, é por isso que é um dos destaques da nossa escola. Valeu, obrigado. Bem, pessoal, é a hora de partilhos. Mas sabendo que um pouco maior na aprendizagem, percebemos que tudo tem um propósito e tudo serve para nos ensinar. Ainda bem que existem lugares como a Fazenda Esperança, onde o trabalho voluntário e a dedicação falam mais alto que qualquer outra coisa. Tudo na perspectiva da recuperação de outras pessoas. Parabéns a todos os envolvidos. Grande abraço da estudante e repórter Ana Luísa. Parceiro da escola, parceiro do canal Estudantização e parceiro no nosso jornal G1 Estudantil. Onde tiver boas notícias, estaremos envolvidos.